Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Grupo de pesquisa da UFOMA realiza a jornada osmaniana e ainda abertas as inscrições para a seleção de professor supervisor de geografia. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária está no ar. Grupo de pesquisa da Universidade Federal do Maranhão realizou a primeira jornada osmaniana na cidade universitária Dom Delgado. Mais detalhes na matéria com Matheus Monteiro. Você já ouviu falar sobre Osman Lins? Talvez não, né? Osman Lins foi escritor brasileiro. Lançou diversas obras como Do Ideal e da Glória e O Posto, O Evangelho e da Taba. Porém, o nome dele ganhou destaque recentemente quando o romance Lisbela e o Prisioneiro foi adaptado para o cinema. O Grifo, grupo de estudos literários, realizou nesta terça 23 a primeira jornada osmaniana. Vinculado ao Departamento de Letras da UFOMA, o Grifo é um grupo de estudos de literatura brasileira com foco em Osman Lins. A coordenadora do evento e também professora adjunta do Departamento de Letras, Maria Aracy Bonfim, fala sobre a escolha da temática do evento. Pensei especificamente no tema, sei os 50 anos dessa obra do Osman Lins, que é uma obra muito rica e que, sobre crítica literária, é um ensaio, não é uma obra literária. Essa jornada que acontece hoje é uma resposta dos estudos deles do Guerra Sem Testemunhas. A primeira jornada é a concretização de uma série de estudos com base na obra de Osman Lins, Guerra Sem Testemunhas, livro que completou 50 anos em 2018. Cacilda Bonfim, professora do Instituto Federal do Maranhão, UIFMA, comenta sobre a importância de estudar o autor. Osman Lins tem muito a falar sobre esse processo de escrita, de criação e também como professores que vão ser do ensino médio ou da graduação, porque no sentido de que a literatura não são só fórmulas ou livros que vão cair no Enem ou no vestibular. Ela tem a ver com a nossa significação de mundo, a nossa representação de mundo. E eu acho que aqui o ponto principal do Osman Lins e do grupo da professora Araci é tratar a literatura como arte. A literatura é uma arte, a arte das palavras. A programação da primeira jornada osmaniana contou com a apresentação de alunos que fizeram exposição oral de capítulos do livro Guerra Sem Testemunhas. O encerramento teve leitura dramática do romance Dois Soldados de Herodes. Mariana Cutrim, membro do Grifo, esteve presente no evento. Ela fala sobre a importância do grupo na sua formação acadêmica. Como eu comecei desde o primeiro período como professora de inglês, eu fui muito para um lado só do curso. E a literatura é uma parte muito importante para o curso de letras. Então, o grupo em si já me deu essa amplitude maior do que é o meu curso, já que eu tinha que ver também o outro lado. Então, me fez mais refletir acerca da literatura. Não só ler ela, mas refletir acerca dela. Com produção de Rafaela Martins, Matheus Monteiro para o Cidade Universitária. Fique ligado. Fique ligado. Estão abertas as inscrições para a seleção imediata de professor-supervisor de geografia da cidade de São Luís. A pró-reitoria de ensino da Universidade Federal do Maranhão estendeu o prazo até o dia 29 de março. Para se inscrever, o candidato deve se dirigir à sala da coordenação institucional do programa do PIB de Ufima. Localizado no Sebe Velho, Bloco D, prédio da Biblioteca Central, aqui na cidade universitária Dom Delgado, no horário das 2 às 5 da tarde. Instituído pelo edital CAPES nº 7, 2018, os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda na primeira metade do curso, visando estimular, desde o início de sua formação, a observação e reflexão sobre a prática profissional do cotidiano das escolas públicas de educação básica. Para mais informações sobre documentos de inscrição, valores das bolsas, números de vagas e cronograma detalhado, acesse o edital em ufima.br ou entre em contato pelo número 98-3272-8617. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail radioscomufima1, arroba gmail.com. Siga também o nosso perfil no Instagram, arroba radioscomufima. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Bufó e produção de Matheus Monteiro. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.